Qual o tempo? Um minuto agora. Fica de olho pra mim. Olha o chute. Ataque. Ajustado, ajustado. Ajustado. Gol. Checando o gol. Volta pra mim lá atrás. Decisão de campo, gol. Aí, solta daí. Decisão de campo, gol. Número 9. Gol, ok. Vai parando pra mim, daquele jeito que eu te falei. Vai embora, vai embora agora. Vai embora. Aí, para pra mim. Para pra mim lá no toque. Preciso saber o toque. Agora. Batida. Batida, ele sabe. Mas segue, segue. Ok. Aí, volta. Checando, tem que traçar a linha. Vamos pegar o ponto de contato. Segura, tosque. Vamos passar a linha, tá? Ponto de contato. Preciso de uma aberta. Aqui, na 2. Preciso de uma aberta. Isso. Quando abrir, me avisa. Traz. Mais uma. Uma frente. Aí, essa é o contato, ok? Um minuto, isso. Esse é o contato. Puxa pra mim. Vamos fazer a linha. Defensor aqui. É isso aqui, correto? Mas dá uma olhada por causa da paralápis. Ele vê se o de cima tá com o pé adiantado. Faz esse aqui pra mim. Esse verde. Verde. Isso. Aí, a base. Pode abrir e secagem. Ok, sobe pra mim. Pode abrir. Sobe pra mim. Pode abrir. Sobe, sobe, sobe. Sobe mais, que é o pé dele que tá mais próximo. Faltava um minuto pra terminar. Sobe pra mim. Exato. Confirma pra mim. Confirmou? Confirma. Confirma. Ok. Só coloca a vermelha aqui, só pra mim ver se é esse defensor aqui. Vai jogar um minuto a mais depois que iniciar. Então vamos levantar a placa mais um. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Não, ele tá mais o atleta. Aqui, agora. Vem o que fez o gol. Aqui embaixo. O que fez o gol. Aí. Vai, a base no chão. Ok. Faz a base. Isso. A base sobe. Sobe a base pra mim. Ok, tá no joelho corretamente, tá? Confirma pra mim, sobe, tá? Olha lá, dá pra ver nitidamente que ele tá à frente, tá? É eu, nem você. É a linha. Tosque, o lance foi checado. O jogador tá em posição de impedimento. Anula o gol. Posição de impedimento, ok? Actual, impedimento. Decisão, impedimento. E ok.